Diz o poeta Manuel de Barros que ele foi escrever três livros, um sobre a infância, um sobre a juventude e outro sobre, não sei se ele chamava velhice e tal. E ele se esforçou muito e um dia descobriu que ele só teve infância, por isso que ele não pôde fazer as outras partes. Então eu acho que no fundo do fundo nós só temos infância, pegando aqui a figura que ele usou. E em tudo que eu faço, a minha infância e a infância enquanto uma cultura privilegiada do lúdico, que é do humano, está presente.